Olá galerinha, se eu vim dar mais um vídeo no meu canal, eu vou estar aqui ligando o free story com vocês né galera, como vocês fazem galera, eu sou o outro 3 ainda, deixa eu me ajudar aqui, pera ai, galera enquanto eu estou aqui carregando, eu queria que vocês já deixasse, já se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo se for possível, e me metesse o dedo no like, se só tirasse quando tivesse do menos mil likes, beleza galera? Galera, eu vou estar aqui, a minha primeira vai ser a modo clássico bermuda, que eu vou cair de cima da factory, beleza galera? Galera, acabou de encontrar um acidente aqui na padaria, aqui na frente, aqui na frente não, aqui um pouquinho mais, ali na esquina ali galera, eu estou um pouquinho assustado até agora, Galera, eu acho que eu vou perder fácil, beleza galera? Só que a empresa é... Galera, eu vou falar aqui já para vocês, ó, se tiver pelo menos até mil likes, até mil likes, eu vou estar lançando 4 vídeos em um só dia galera, e para mim, 4 vídeos em um só dia. Galera, eu vou estar aqui, agora eu vou ficar aqui em cima da pastora aqui, geral está saindo aqui, 4 vídeos em um bermuda, né? Galera, eu vou fazer uma ideia de boa, todo mundo aqui, um manito aqui, hein? Galera, eu vou conseguir ir no minuto aqui... Vamos lá... É que eles nos falaram. Estou mais no salto. É, porque o trabalho não funciona assim. Não, eu não vou, agora eu quero trocar. Não vejo se eu não vejo. E aí E aí E aí E aí Galera, eu não tô certo só ver, esse cara não matou, velho Agora eu vou voltar aqui, galera Eu vou tentar mais uma vez com vocês, beleza? Espero que vocês gostem, né? Aqui eu não tô gostando, ó Tô brincando, tô gostando sim, pessoal Ai, 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 como é ruim Como é ruim ser ruim Como é ruim ser ruim Eu vou ter mais uma vez com uma vez com uma vez com uma vez, só tem o cabelo e a camisa Só que a calça e o sapato eu ainda não tenho Só que de pouquinho em pouquinho eu consigo, beleza? 40 coquinho daquele lá e até agora eu só tenho um Pouquinho em pouquinho a gente consegue, né? Deixa eu fazer, galera Só que você viu como que eu sou ruim, ó E eu não sou nem primeiro, nem segundo e terceiro Eu tenho quarto, galera Quarto lugar Geralmente eu tenho primeiro, segundo Só que corto, galera Não, não dá falta Eu vou tá aqui caindo na factory, galera Eu vou tá aqui caindo na factory Vou matar geral agora, hein, galera Galera não, pessoal, né? Vamos matar geral, Garena Agora já vou tá pegando aqui meu toque Agora já vou cair aqui em cima da factory Da factory Da factory E vai cair um playboy lá também Opa, tem um playboyzinho aqui já Opa, mais um, opa, mais um Dois Opa, mais um aqui de baixo dele Opa, o sapato Agora não sei se você falou que vai dar aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho aqui O que é isso? Vamos lá. Galera, não deu certo não, né? Beleza, eu não vou deixar o like pra ele. Eu vou tentar mais uma vez, galera. Se não der, eu encerro o vídeo, beleza? Galera, eu vou tentar pedir mais uma vez. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Se for possível, compartilha o vídeo, beleza? Compartilha aí com seus colegas, fala pra eles assistirem. Deixar o like, se inscrever no canal, beleza, galera? Tá aqui mais uma clássica do... Não diria, né, galera O cara, ouro 3 Já tá ganhando o meu personagem, né Vila é malada Na paz Seja bem-vindo a mais um vídeo No meu canal Seja bem-vindo a mais um vídeo No meu canal Seja bem-vindo a mais um vídeo No meu canal, porque esse vídeo já é velho Porque ele não é novo Galera, eu tô em terceiro lugar Pelo menos não é em último, né Prefiro tá em terceiro Que tá em último Ok Em terceiro Ou em nenhum Diga aí, deixa nos comentários O que vocês acham? Vocês preferem o quê? Vocês deixam lá no comentário, beleza, galera? O que eu tô aqui já Enfamei muito pouco Eu não sei se eu posso fazer agora Eu não sei se eu posso fazer agora Eu tô aqui, galera Eu não sei se eu posso fazer agora Não sei se ele vai mudar Não sei se eu posso fazer agora Isso é só Como ele vai poder ir lá O meu negócio é tudo embaixo Agora sim, galera Eu não mato, eu tô tentando parar de caber ainda É que tem para encher não Porque eu não mato, eu não mato Nudá 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 Eu vou pegar meu toque O que é que tem para o papai? Porra não Uh, esse e esse Fala menino Sei que você é burro, mas valeu Toma bala, vai Toma bala Toma bala, vai Toma bala 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 Olha, eu vou deitar aqui Olha Olha, que coisa bonita Eu vou dar o fora Não sei se ninguém conseguiu E alguém conseguiu subir lá E cair no fundo da factora Eu gosto que estou em cima da factora Só que eu não tenho nenhum Era sempre bom jogar uma palavra Nesse caso Eu vou deixar aqui Não sei se ninguém conseguiu subir lá Não sei se não Não sei se não Ei se não E aí E aí É E aí O que é isso?